Essa noite pra dormir foi cruel Passei a madrugada contando estrelas no céu A depressão esteve aqui pra me ver Trouxe uns amigos que não tive prazer em rever Veio o ódio, a tristeza, a impaciência e também a descrença Troquei até uma ideia pra desbaratinar Mas não via a hora de poder me jogar Umas ideias bestas, cheias de rancor Meu coração entristeceu, sofreu, chorou O ódio era aquilo, só falava do mal De droga, armas, vingança e tal Cheguei a perguntar pelo amor onde estava E o ódio respondeu que se trombasse o matava Falou que o amor só pisava na bola Só falava de alegria, de coisas da hora Sei lá, é só pensar, o ódio é cabuloso A tiça promove a discórdia dos outros Me dizia sem parar Você tem que cobrar Essa pilantra que falhou com você Tem que pagar Cipã é o seguinte, ele até tem razão O que fazer, com quem, pratica traição Não sei não, morô? Vou ficar de segunda Será que compensa rajar a vagabunda? Claro que sim, ela te fez de moleque Corre atrás, doidão Mata essa, pede beck Não, não, deixa pra lá Não é o caminho Mal acompanhado, não Melhor sozinho Lembranças matei, pensamentos bombai Me ajude sozinho, penso merda pra caralho O ódio ficou triste, parou de falar Se ligou que não ia conseguir me arrastar Ficou de canto, só me observando Não deixa a tristeza, veio se aproximando Sorriu com maldade, sentou perto de mim Olhou nos meus olhos e disse assim Dá licença aqui, sou a tristeza Como que cê tá? Pela ordem, firmeza? Você me conhece Já bati na sua porta De vez em quando, tô na sua bota Lembra? No dia que o público faleceu Então, eu vim aqui Naquele dia era eu Você me emprestou seu coração pra eu ficar Me instalei e fiquei vários dias a te perturbar Sou assim mesmo Chego e vou ficando Se você fraquejar, acabo te matando Te faço enlouquecer Te levo pro além Sou cúmplice da morte Já matamos mais de cem Milhões, bilhões Um número infinito Amarelo, preto, branco Pobre e rico, imagina Eu não sou preconceituosa Namoro qualquer um O vermelho, o rosa Meu beijo é amargo, tem gosto de fel Meu abraço é infeliz, traiçoeiro, cruel Sua mãe também me conhece Sua esposa dificilmente me esquece Eu não sou Deus, mas também posso estar Aqui, ali, em qualquer lugar Na cadeia, no asilo, no hospital No orfanato, até mesmo no seu quintal Em velório, sempre tô presente Em volta do caixão, ao lado dos parentes Ha, ha, depois eu levo eles pra casa Fico anos e anos queimando como braço A tristeza falou demais Me atacou, me deprimiu, me chateou Acreditar Bem que eu gostaria se pudesse Em tudo aquilo que os fulano me oferece Mas eu não consigo, minha mente é confusa Me liguei no volume debaixo da blusa O aperto de mão pra mim já foi estranho Não conheço de lugar nenhum Já tá de bom tamanho Senti um calafrio sobrar na minha alma E minha pouca fé me pedindo Muita calma E esse fulano aí, o que ele falou de mim? É ruim de eu abraçar uns elogios assim A casa de Deus é o melhor lugar pra estar Refletir, pensar, se encontrar Quero mudar, mas tô sem direção A descrença é foda, agoniza o coração O suicídio é lento, minha guerra é intensa O que que tá acontecendo comigo, hein? Dá licença A impaciência colou Mas não teve paciência de esperar e se jogou Nem ela conseguiu suportar o tédio Perdeu a linha, tumultuou o prédio Esses conflitos me judia Vou pro meu descanso, amanhã é outro dia É preciso ter linha de frente A pior prisão, ladrão, é a da mente Da mente Da mente Na mente